ai 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 Gatito ligando para mim Ele atendeu Em que noto deu? Tava vermelho Ele desligou Cala a boca Lala Não Lila Mais de mil vezes Lala 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 Gatito X Milha de cento Trem Dezesseis Visualizações Cinco Curtiram Lá Lá Cita Chico Calachi 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 Cala a boca Em espanhol E você é bruxo você é bruxo bruxo a minha tá solando o especial é halloween um dobro amo os tuvidos lá as aventuras de lancos são eles play cis de argentina olha aqui aquele é o Tonko a minha não é uma águia em cima de um chulito não é chulito não é bolitos é um monte de vampiro albino o leque não gosta o leque não gosta ora vai estar uma companheira já está encuena oh meu Deus quem está Eri não errou a pistola? oi dame um controle não. Lâmpa cuidado não é uma espécie de olhar não é pessoal é uma espécie de armamento O que é que é isso? Nossa! Bom, Guno, hein? Ai, que se velho, meu Deus. Vamos Cacauante! 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 Está o Elf? É Scrooge Se não queres que me diga nunca mais me reirei Digo no! Não! Cacarei! Não! 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 É Chacau! Ele se faz uma galera! Não! 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 O que você vai fazer? Você vai ser mais feliz! Mama Pepele, Zipele, P***e! Papa Pepele, Zipele, P***e! Sou um cacauate! Põe! O que é que passa aqui? O que é? Vamos lá, vamos lá, mamãe! O que é que é impressionante? Eu tenho o controle! Aprope-lo! Aprope-lou! Oof! A CIDADE NO BELIEVE! OOF! MISS! OOF! 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 AQI AQI UMIS PAPA! OOF! OOF! é o fim do vídeo bye bye